Muito obrigada por ter vindo à nossa primeira conferência relacionada com as expulsões e influências da Big Brother Angola do T-Impact. Obrigada pela pontualidade. Vamos então começar. Boa tarde a todos os presentes profissionais. A experiência afora é 50% positiva, 50% negativo, porque eu sou realista, conheci muita gente. Provavelmente não vai ficar para a vida como a Nelma Ingram, um coração de falha, um coração de maio. Provavelmente eu acredito que na casa está fazendo muita pausa. Eu lembro que eu discuti uma vez com a Petra. Eu falei, ela falou, eu falei palavrões que eu me julguei, que eu disse, não, Paulo, não sou assim. Como é que eu estou a dizer? Será que isso me ganha alguém? Quanto aos palavrões, às ofensas na casa, vou dizer por mim. Eu pessoalmente, dificilmente uso palavras ofensas. Eu me lembro que durante a minha estadia na casa, cheguei a usar palavrões por aí uma ou dois vezes, porque não é a minha natureza. Eu dificilmente uso palavras ofensas. É o que se estivesse com outros estilos e etc. Se eu fosse também mais atirador, como o Pippo queria. Me chamaram até de povo, porque não, meu genio é uma mulher, sabia? Isso, minha mãe. Eu não aparento ser aquilo que eu não sou. Eu mostro aquilo que eu sou, neore. Tanto mais que os brada da casa e o povo deram o meu nome de neore mãe grande. Que eu sou mesmo a mãe grande, que abafa todos os casos. Eu acho que o público é que tem que decidir. Se decidiu, decidiu bem. Se ele escolheu o que o Kisama tinha que sair, eu me sinto alegre por sair. O que é o objetivo, a meta do Kisama dentro da casa, terminou. O Kisama, seu filho, estava triste. Mas hoje, depois de eu sair, eu sou o homem mais feliz do mundo. Ela estava a jogar do jeito dele, eu estava a jogar do meu jeito. Com certeza se estaria como outra pessoa, permaneceria, posso dizer, até no final. Para o público que eu conquistei cá fora, iria ter feliz. Eu falhei na universidade. E na primeira semana tive paz, na segunda semana tive guerra. E eles achavam que era forte. O público não era forte, mas dentro da casa, eu e a Luna eram os mais fortes da casa. No ponto de vista deles, mas ao público era o mais fraco da casa. Provavelmente, por exemplo, ele não estaria forte. Então, o meu problema é a autenticidade. É tipo aquilo que o mais velho aqui disse, que eu não vou citar o nome, vocês sabem. E Kisama falhou nisso. Mas ele sabe que eu sou assim. Falhei na autenticidade. Pelo menos agora, eu já sou conhecida como a mãe grande, Neuri. E o povo viu. A Neuri deu o meu melhor dentro da casa. E conquistei os meus fãs, o meu público. Daqui pra frente, vai depender. Vai depender. A princípio, estamos com um projeto. Eu e o meu parceiro, Kisama. Que é abrir a loja de trajes africanos, do Papati Samar. E também, daqui pra frente, vou dar continuidade a outras coisas. Como pelo menos o meu estudo. Pretendo defender aqui a gosto a minha monografia. Para ter o meu diploma de licenciada. Fazer o meu curso profissional de jornalismo, que sempre foi um sonho. E próximo ano, ir para o mercado de trabalho. Com o meu diploma de licenciada daqui pra frente. Então, eu vou dar continuidade a outros projetos. Tem cinco, seis, sete projetos. Principalmente, as roupas que estão a pedir lá. Onde a gente veio. Não vamos citar o nome. Onde a gente veio. Tem Portugal. É muita marca. E eu acredito também que aqui em Angola, muita gente gostou da criatividade que eu tenho na casa. Em termos de criação das minhas roupas, como você. Olá, pessoal. Eu sou a Neuri. Eu sou o Kisamao, vosso filho, o cara do povo. Nós somos platinados. Nós somos platinados.